Nas minhas meditações, eu fico muito atento nos momentos onde aquele silêncio que eu cheguei é interrompido pelas minhas bobagens. Esse é um momento bom, né? Ou seja, aquele que está no silêncio e de repente o silêncio vai embora. Eu costumo sempre, quando eu falo na gratidão, ou quando eu converso comigo mesmo nas meditações, quando eu converso sobre a gratidão, eu tenho uma prática. A prática é dizer assim, nossa, eu estou me sentindo grato por isso, por aquilo, por aquilo outro. E ao mesmo tempo eu peço, eu volto para a minha meditação e digo, e por qual aspecto da minha vida que não foi nada agradável para mim, mas que eu consigo perceber hoje e que eu posso agradecer por ter percebido isso? Ou seja, o fato de eu perceber de que eu trambiquei, de que eu trapaceei, de que de alguma forma eu vociferei algo para alguém ou contra alguém, tudo isso que é a minha humanidade, eu também preciso ficar grato, não pelo fato de fazer de novo, mas pelo fato de perceber que eu fiz e que eu considero que eu gostaria de fazer menos. E, portanto, isso também é gratidão. Ou seja, isso também é um exercício da gratidão. É perceber de que eu posso agradecer às partes minhas, que ainda não estão, como o Petro fala, purificadas o suficiente, e justamente por não estarem purificadas suficientemente, eu estou tendo a oportunidade, e sou muito grato por isso, de trabalhar mais duro para purificá-las também. E isso é, na minha opinião, algo muito importante, que precisa acontecer em paralelo com essa coisa mais superficial, de dizer, ah, sou grato, sim, sou muito grato aqui, sou muito grato acolá, sou muito... Tem, tudo bem, isso é ótimo, mas também tem a parte de agradecer os nossos passos bons, mesmo que essa percepção traga junto com ela uma certa dor desagradável, ou seja, uma percepção, uma vergonha tóxica desagradável, uma oportunidade que eu tenho de perceber a vergonha, saber da toxicidade dela, e não trabalhar para criar ou fortalecer o eu idealizado do Nelson, que não existe. E esse é um trabalho que precisa ser feito muitas vezes, porque, afinal de contas, como o autista já falou, Deus é bom, ou seja, Deus nos oferece as dores para que nós percebamos que está na hora de botar o pé noutra direção. Então, vamos lá.